Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top, desde que fui o seu pai Ela é fatal, e tal, e tal Menina top, 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 é demais Ela é fatal, e tal, e tal Menina top, 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 é demais When I look into your eyes Take me to paradise Birthdays and blue skies I wanna get to know you Be the one and only go-to You're the next amato I wanna take a photo Desta avenida desfilando Producida tipo capa de revista Modelo internacional Vai para a noitada e tudo para Quando dança seu iPhone Não se cansa de mensagens a chegar És nota 10 És number one Primeira cama dentro e fora do teu ser És nota 10 The only one No teu aroma todos se querem perder Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top, desde que fui o seu pai Ela é fatal E tal e tal Menina top, 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 é demais Ela é fatal E tal e tal Menina top, 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 é demais She lives life in the fast lane The way she moves she dancing I'm about to lose my brain She pushed me to my limits She driving me insane So girl just feel the rhythm You're burning up like propane Desta avenida desfilando Producida tipo capa de revista Modelo internacional Vai para a noitada e tudo para Quando dança seu iPhone Não se cansa de mensagens a chegar És nota 3 És number 1 Primeira cama dentro e fora do teu ser És nota 3 The only one Do teu aroma todos se querem perder Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top, desde que fui o seu pai Ela é fatal E tal, e tal Menina top, 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 é demais Ela é fatal E tal, e tal Menina top, 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 é demais She wanna bless you're number one Fatal attraction she got me strung Victoria's Secret time fighting my tongue Choking on words like smoke in my lungs Don't waste, she dance with Sergio's son Feeling lucky like a son of a gun Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top, desde que fui o seu pai Ela é fatal E tal, e tal Menina top, 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 é demais Ela é fatal E tal, e tal Menina top, 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 é demais E tal, e tal, e tal E tal, e tal, e tal